Mobilidade urbana, de geração de emprego, desenvolvimento da região metropolitana, do Recôncavo, do Baixo Sul. Ontem, nós demos ordem de serviço na ampliação do metrô. Isso, vão ser mais 5 quilômetros de metrô, duas novas estações, uma na região da Brasil Gás e a segunda lá em Cajazeiras, Águas Claras. Se tiver um mapa aí, o croqui do metrô, vamos botar no aqui para as pessoas poderem ter noção. Assinamos a ordem de serviço e a expectativa nossa é que a empresa responsável pela obra rapidamente possa conseguir o alvará junto à prefeitura e iniciar já a contratação das pessoas para gerar emprego e renda para o povo da construção civil que precisa trabalhar. Ali tem um mapa, está vendo ali? Tramo 3, é aquela ampliação paralela à BR-324, uma estação ali na região da Brasil Gás e outra lá em Cajazeiras. Ali em Cajazeiras vai ficar vizinho à nova estação rodoviária, que nós já assinamos, inclusive, o contrato a semana passada. Então, ou seja, semana passada assinamos o contrato da rodoviária, ontem demos ordem de serviço na linha do metrô, ampliação 5 quilômetros. Esse mês ainda a gente conclui o estudo de topografia e sondagem da ampliação para o centro que nós vamos fazer. Eu quero, até o final do meu governo, se Deus quiser, pelo menos entregar mais uma estação, a do Campo Grande, que vai atender a comunidade ali do Campo Grande, do Canela, da Vitória, da Contorno, do Politeama, enfim, de todo o entorno ali, do Garcia, e para ano que vem a gente licitar essa obra. E hoje, hoje com muito orgulho, muita alegria, com a participação, inclusive, do embaixador da China no Brasil, que veio de Brasília, especialmente para participar da solenidade, com muita gente do subúrbio de Itapajipe, demos ordem de serviço para iniciar a construção de 25 quilômetros do VLT, que vai ligar a ilha de São João, na cidade de Simões Filho, passando pelo subúrbio Paripe, Piripiri, e plataforma Lobato, e chegando, passando pela calçada Comércio, e chegando à estação, aí está o traçado, chegando à estação do Acesso Norte. Portanto, atendendo, inclusive, não só o subúrbio, não só Simões Filho, mas atendendo Itapajipe, e também a Liberdade, já que nós temos um plano inclinado, a população pode acessar. Então, eu assinei a ordem de serviço hoje, para a empresa também conseguir, espero rapidamente, o Avará junto à Prefeitura e iniciar a contratação das pessoas e o início da obra. Aí tem todas as estações, o traçado mudando completamente, eu diria, o desenvolvimento, a possibilidade de geração de emprego no subúrbio. Para mim, esse conjunto de obras não é só um novo transporte que nós colocamos para o subúrbio. O que nós estamos fazendo é abrindo as portas do desenvolvimento, abrindo as portas da geração de emprego e renda, inclusive a região que eu considero a região mais bonita da cidade, que nós possamos levar para lá empreendimentos, pousadas, hotéis, restaurantes, gerando emprego para a população do subúrbio que tanto quer e precisa trabalhar. O investimento é de R$ 1,5 bilhão, mais o custo de desapropriações. Esse investimento total vai para quase R$ 2 bilhões, com as obras, inclusive, que vamos fazer ao longo da via, fazendo um parque linear no subúrbio, eu diria, abrindo a orla do subúrbio para o povo poder caminhar, andar de bicicleta, brincar com sua família, seus filhos. Então, um grande investimento. Estamos repaginando a orla inteira do subúrbio, dando dignidade e conforto à população. Então,